Gostaria de dizer ao povo brasileiro que a quartelada bolsonarista, ou o golpe militar com Bolsonaro no poder, flopou, fracassou. E era isto que desejava e articulou o presidente Bolsonaro. Por isso ele cometeu mais um crime de improbidade administrativa que merece impeachment. O presidente articulou o caos para o dia 7, em Brasília e São Paulo, e também, segundo ele, gostaria com projeções em outras capitais. Estava programado para, depois desse caos, no dia 8, ele convocar o Conselho da República, como ele chegou a anunciar. Para quê? Para anunciar o estado de sítio, o fechamento do Supremo, do Congresso e assim por diante. A ditadura bolsonarista. No dia 8, o dia seguinte, era para prosseguir através de localte. Bolsonaristas de ultradireito, de setores do agronegócio, golpistas, de empresas transportadoras, fazendo localte pelo país afora. Os resquícios ainda estão nas estradas, até que seja preso o fugitivo Zé Trovão, que já está comendo. Serviu de bucha de canhão e será, assim que for preso, abandonado por Bolsonaro. Como foi o deputado Daniel Silveira, a Sara Linter, o Roberto Jefferson. São heróis bolsonaristas que estão presos por pregar golpe. Presidente, só nos resta agora o impeachment. O presidente Arthur Lira tem que pautar esse impeachment antes que o golpe volte a ser meta do presidente Jair Bolsonaro. O que nós precisamos para o país é uma nova pauta. A pauta que o povo brasileiro precisa não é fuzil e voto em pressa. O povo brasileiro precisa de uma pauta nos seguintes termos. Crescimento econômico com divisão de rendas. Como fez o presidente Lula no seu governo e a presidenta Dilma, para que o dinheiro vá para o bolso do povo e ele possa crescer a economia. Precisamos controlar a carestia. A inflação não é possível. Uma gasolina custa R$ 7,00 um litro. É preciso gerar emprego. São 15 milhões de desempregados. E é preciso combater a fome, porque nós temos na fila do Bolsa Família 1,2 milhão de pessoas. Esta é a pauta que o povo brasileiro exige. O Congresso Nacional não pode seguir a pauta do mercado. Não pode ficar pautando reformas ultraconservadoras que não resolvem o problema do povo e apenas alimentam o ego e o lucro do mercado e dos bilionários brasileiros. O governo Bolsonaro acabou, fracassou, focou. Agora é preciso retirá-lo, porque o nosso povo não pode continuar sofrendo. Fora Bolsonaro, impeachment já.